Boa tarde a todos. A convite do presidente Michel Temer, o presidente de governo da Espanha, Mariano Rajoy, realizará visita oficial ao Brasil nos dias 24 e 25 de abril próximo, acompanhados de delegação empresarial. No dia 24, em Brasília, os presidentes Temer e Rajoy, em reunião de trabalho, tratarão de temas de interesse direto para brasileiros e espanhóis, a saber, comércio, investimentos, cooperação em ciência e tecnologia e inovação. Assuntos como as negociações do Acordo Mercosul-União Europeia estarão também na pauta. Em seguimento ao encontro que mantiveram em setembro último a margem do G20 na China, os dois mandatários tratarão também dos desafios da conjuntura internacional. Como tem dito o presidente Michel Temer, a resposta do Brasil a um mundo de incertezas e tendências isolacionistas, será sempre mais diálogo e mais integração. Agenda oficial em Brasília. Além da reunião de trabalho, incluirá o moço que o presidente da República oferecerá em homenagem ao presidente Rajoy. O chefe de governo espanhol participará ainda, na tarde do dia 24 e no dia 25 de abril, de dois seminários em São Paulo. Um sobre oportunidades de negócios no Brasil, com empresários de lado a lado. Outro sobre as relações Brasil-Espanha com personalidades políticas, empresariais e acadêmicas dos dois países. A visita ao Brasil do presidente de governo da Espanha insere-se no esforço do presidente Michel Temer, desde a primeira hora de seu governo, de colocar-se pessoalmente a serviço de uma diplomacia guiada pelos valores e interesses de todos os brasileiros. Uma diplomacia verdadeiramente universalista, que contribua para a promoção da democracia e dos direitos humanos, para a recuperação de nossa economia e para a geração de empregos. O comércio entre o Brasil e a Espanha, atualmente marcado pelo equilíbrio, totalizou em 2016 mais de 5 bilhões de dólares. A Espanha está entre os maiores investidores individuais do Brasil. Entre os países emergentes, o Brasil é hoje um dos principais investidores na Espanha. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.